Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Meu nome é Elina Fernandes, seja bem-vindo ao canal Fernandes House. Bom, pessoal, começando aqui um novo vlog, hoje é domingo, domingo de sol, não tá muito calor, tá bem fresquinho, inclusive esse barulho que você tá escutando no fundo, não sei se deu pra vocês escutarem, é vento, tá? Mas a previsão é de sol a semana toda, hoje é domingo, tá marcando sol pra segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e final de semana começar outra temporada de muita chuva. Então, assim, gente, temos que aproveitar esse sol pra organizar algumas coisas. Também recebemos um aviso aqui, né, pra quem, os bairros que são abastecidos pela doutora Marrecas, aquela que roupeu aquela vez que a gente fosse em água, que eles vão aproveitar esse período de sol dessa semana e tentar colocá-lo em um outro trajeto pra sair daquela área de risco, onde corre o risco de desabar aquela montanha lá, caso de muita chuva em corpo. Então, como tá prevendo muita chuva pro outro final de semana, eles já querem adiantar o serviço pra não correr o risco de romper tudo de novo. Então, eles vão trabalhar a partir de amanhã, né, vão cortar água essa madrugada, de domingo pra segunda, vão ficar até quinta sem água, enquanto eles vão estar trabalhando pra trocar de local essa doutora. Então, é isso, gente, acompanha o nosso dia. Ah, antes, antes, antes de começar, da gente sair, melhor dizendo, eu quero aqui agradecer a vocês que estão aqui no canal, os novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Somos agora seis mil inscritos, tô muito feliz por termos batido os mais mil inscritos aí, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Então, vamos seguir aí o nosso domingo aqui em Gaxias do Sul. Gaxias do Sul. Gaxias do Sul. Bom, gente, cheguei aqui na farmácia, farmácia São João, tem uma cada esquina, só que na avenida do bairro tem duas, vou lá comprar uma, duas coisas. Não sei. Olha, 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 olha aqui, de uva, muito gostoso, muito cheiroso. O talco que eu quero, eu não tô achando o talco que eu uso na avó, granado. O talco que eu uso na farmácia São João, tem uma farmácia comprida, agora vamos para a próxima parada que é o mercado, né? Olha, 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 olha. Olha, tá cheio. Gente, tá tão cheio. Muito cheio hoje. Acho que é porque é início de mês que tá cheio. É o Márcio aí, ó. Foi aí galera, foi aí. Mas tá tudo escuro, não tá dando nem pra ver direito. Mas eu sou branco. Agora sim, agora sim. Gente, nem filmei nada lá dentro. Muita gente hoje no mercado. A gente desceu, guardamos as compras no carro. O Márcio quer tomar um açaí, ali tem uma lanchonete que vende açaí. Eu não sei, mas não tá muito legal. Não sei se eu vou tomar um açaí. E depois tô querendo um pouquinho em volta ali na Ux, que é bem pertinho. É muito lindo lá. Gente, agora vamos tomar um açaí. Ó pessoal, aqui a gente tá entrando no campus da Ux. Campus da Ux. Universidade. E aqui é um local muito bonito. Despejo. Aí nós viemos aqui pra tomar o nosso açaí no solzinho. Isso aqui seria uma cachoeira, uma cascada. Ah é, tá desligada hoje. Tá desligada. Vamos procurar um local com sol pra gente parar e tomar o nosso açaí. Tchau. 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 Lago aqui, muito bonito Já fiz vários vídeos aqui também Vou mostrar pra vocês Só que tá contra o sol, né? Daí não dá pra imagem ficar legal Ó Mas já tem vários vídeos no canal Tá vendo? Aqui Bom, gente, vou andar aqui um pouquinho Mostrar pra vocês onde eu tô O local é muito bonito Pros novos aqui no canal Que ainda não viram o vídeo que eu fiz aqui Aqui é o campus da Ux, tá bom? É uma universidade Mas ela é gigante, é enorme É um campo amplo demais E dá pra você vir uma tarde Com família, filhos Fazer piquenique, passear no parque Olha, tem uma lagoa linda ali Um lago Ali geralmente tem peixes, capivaras Agora eu não sei se tem Tem um zoológico logo aqui atrás também Logo ali à frente Porém o zoológico tá desativado Assim que eu vim morar em Caxias A gente passeou com os meninos ali Várias vezes nesse zoológico Só que agora, se eu não me engano Eles estão em reforma Já tem uns dois anos já Que estão em reforma Eu vou dar uma andadinha até lá Caminhar, mostrar um pouquinho da área pra vocês E vamos ver se o zoológico Tá funcionando ou não E aí vocês acompanhem E vejam um pouquinho do local, tá bom? Olha, gente Como tá cheio isso aqui, ó Pena que eu tô contra o sol, tá vendo? Mas ali, ó Tá cheio de gente Crianças Brincando à vontade, ó Tá vendo? Tá um ventinho geladinho, gente Não tá muito frio, não Mas tá um ventinho bem geladinho Aqui, geralmente, tinha muitos peixes nesse lago Tartarugas e capivaras Me parece que eles tiraram os animais Porque eu não tô vendo nada aqui Vou ver se a gente vê alguma coisa do outro lado Mas aqui é só uma parte, gente Só uma parte Porque tem muito mais lá pra frente Muito mais crianças Jovens Brincando Famílias Fazendo piquenique E também já tá tarde, né? Já vai dar cinco horas, já Entendeu? Mas Isso aqui é muito legal Muito lindo Vim aqui Dar uma andada aqui Passar uma tarde Um ótimo local Pra fazer caminhada Quem mora perto Ah, que peixe, gente Tem peixe, sim Olha o tamanho Acho que não vai dar pra ver direito Porque a água tá bem embaçada Mas tem peixe, sim Grandes peixes aí Márcio Márcio tá comigo, mas não veio Tá lá no carro Ficou lá Bom, então A gente pôde ver que ainda tem peixes Acho que do lado de cá tem mais coisa Porque as pessoas estão olhando aqui muito Deve ter mais coisas por aqui Vamos ver Tem, sim Peixe maiores ainda Olha o tamanho daquele cara Gente, pena que não dá O celular não dá pra ver Mas tem uma carpa laranjona Linda Olha, gente A gente ainda tem tartarugas também Olha Mas tem uma gigante ali Ela tá vindo Eu vou ver se eu consigo Filmar ela Tem uma gigante Tem uma tartaruguinha ali Lá, gente, o zoológico Vou andar um pouquinho até lá Tá muito quietinho lá Acho que não tem Muitos animais lá, não Vamos lá Olha os cachorrinhos Os petzinhos Tá com zoom Meu celular Já tirou zoom Tá Bom, gente Agora eu vou ali até o Até o O zoológico Aqui também Nessa parte Em frente do zoológico Tem um hospital veterinário Entendeu? É um hospital bem grande Só pra animais Bem em frente Bem em frente Bem em frente Usar o outro Parece que tem que tirar Essas tuas meias Tem um animalzinho ali Não sei o que é, gente Não, não É muito bonito Tô aí dentro também Aquele prédio ali Que é o prédio Que é o hospital veterinário Olha que linda Vou mostrar pra vocês Primeiro ali A pintura Que linda No Na parede do hospital Ali embaixo Tem banheiro Lanchonete Olha que linda Essa parede Gente Essa pintura Ai Que coisa linda Muito lindo Ficou Tá ficando lindo, né? Bom E aqui, gente É a entrada do zoológico Na minha época Que eu cheguei Não tinha esse arco aqui Imagina isso aqui Na primavera Vai ficar lindo demais Olha Aqui é a entrada Tem um aviso ali O zoológico Tá fechado Para visitas Recreativas Por tempo Indeterminado Então está fechado Por tempo indeterminado Então é isso Ainda não está funcionando Mas Tem muitas casinhas novas E está muito bem Organizado Eles estão Trabalhando mesmo Para quando abrir Está show Se bem, gente Que o zoológico Não me impressiona muito Mas não Fico com pena Dos bichinhos presos Sabe? Acho que o zoológico Era uma atração Que deveria Entrar em extinção Porque Os animais Ficam presos Coitados Aqui, gente Quando a gente chegou Essa cobra Ainda tinha dente Faltava só um dentinho Dois Agora ela está Toda desdentada E aqui É a área das cobras Naquela casinha ali A área das cobras Mas, infelizmente Não dá para entrar Mas eu achei lindo demais Aquela pintura ali Meu Deus Muito linda Bom Mostrando para vocês Então, pessoal Um pouquinho aqui Um cantinho aqui Do campus Da Universidade Da UCS Você que mora Aqui em Caxias E não teve oportunidade De vir Venha Que você não vai se arrepender É lindo É de graça Não paga nada Venha passar uma tardezinha Aqui com o seu filho Entendeu? Que você vai amar E o seu filho Que você não vai se arrepender Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto